Então vamos lá? Fausto Correia da Silva, né? Você provavelmente nunca ouviu esse nome, mas tem um outro que você conhece. Faustão. Todo mundo tá acostumado ali com aquele Faustão de domingo, né? É tão comum no Brasil quanto a macarronada, a feijoada, o samba. O cara é praticamente uma entidade. Inclusive esse ano ele se aposentou e deixou aí um monte de gente órfão. É como o Galvão Bueno, né, cara? Ninguém gosta, às vezes, do que ele faz ali todos os dias. Mas se a gente tira ele ali daquele lugar, não tem ninguém melhor pra fazer aquilo, né? Eu particularmente gosto do Faustão, não tenho nada contra ele. Agora aqui a gente vai conversar sobre um lado do Faustão que você ainda não conhece. Então, independente de você achar ele legal, achar ele chato, falar que ele corta as pessoas ou qualquer coisa, aqui você vai descobrir como que o Faustão se tornou um bilionário, né? E sem seguir nenhuma das fórmulas dos coaches de internet aí. Porque na internet ficar rico é fácil. É só seguir uma receita de bolo, né? Os ingredientes são acordar cedo, abrir uma empresa, contratar pessoas, crescer, fazer equity e vender o negócio depois, né? Então a gente vai descobrir aqui, na prática, como é que o Faustão se tornou aí um bilionário. E se você acha que é comum, de alguma forma, ser bilionário nesse setor, saiba que não existe nenhum apresentador da televisão brasileira fora o Faustão e o Silvio Santos que tenha chegado ao bilhão. Então o Faustão é um dos únicos. É muito incomum. Quando você pensa que o ator da Globo é rico e tal, ele não é tão rico quanto você pensa, ele é no máximo riquinho. Nesse nível de fortuna aqui, foi só o Faustão que chegou. E eu vou te contar coisas que você nem imaginava sobre a história desse cara que é um monstro, não só da comunicação, como também em diversas outras áreas da vida. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Já deixa o like na confiança e esse é na confiança dele mesmo, né? Fala assim, porra, um vídeo do Faustão, onde é que eu tô chegando nesse canal, né? Mas cara, a gente tem que aprender com quem chegou lá, com quem alcançou aquilo que a gente quer. Independente de você gostar ou não do cara, falar que o cara é legal ou não, você tem que se despir do seu preconceito ali e tentar realmente penetrar na cabeça desses caras que chegaram no resultado muito acima da média pra aquilo que eles fazem, né? E se você não é um Sardinha Raiz ainda, cara, eu vou te pedir o seguinte, não deixa o seu like agora, só deixa o like ali na hora que você realmente vê que o vídeo te agregou alguma coisa. Então, a primeira coisa é, vamos despir do preconceito, ninguém fica rico por acidente, a gente precisa entender o que esse cara fez pra começar a jornada dele, entender cada ponto da história dele e você vai ver que, inclusive, alguns pontos da carreira do Faustão se conectam muito com o que eu faço aqui. Eu utilizei da história do Faustão pra fazer o que eu faço. Eu falo assim, cara, que paralelo que existe, né? Entre um canal de investimentos, né? O investidor Sardinha aqui, o Raul e o Faustão. Existe um paralelo aqui que eu não vou falar, mas vocês vão perceber na hora que eu falar dele. Então, a primeira coisa, o Faustão começa ali em 1980, a carreira dele num programa de rádio chamado Balancê. Ele era ali um simples radialista. Isso aqui já não é mais nos tempos de ouro, né? Do rádio. Isso aqui já é uma sobrevida ali do rádio com uma maior mídia, né? Não era mais a maior mídia. Então, aqui, ele começa ali como apresentador. E o detalhe, existiam inúmeros programas de rádio ali. Todos eles funcionavam praticamente da mesma forma. Alguns programas de entrevista, outros programas colocando música. Era praticamente isso. Quando o Faustão vai pro rádio ali, ele revoluciona a forma de fazer rádio, pelo menos pras pessoas que estavam ali naquela cidade ouvindo aquilo, né? Por quê? Porque o Faustão, ele queria se conectar com o público. Olha a inteligência do cara. Qual que é o problema do trabalhador médio brasileiro, né? O patrão, o dinheiro, qualquer coisa desse tipo. Enquanto ele fazia piadas, chamando políticos, grandes atores de teatro, alguma coisa ali pra fazer aquelas conversas, aquelas rodas de conversa, ele aproveitava pra dar uma alfinetada na diretoria do programa, pedia aumento de salário ao vivo, falava, né? Ali de como tava a situação financeira e tarará. E com isso, ele aprendeu esse mecanismo que, até hoje, ele usa bastante, né? Essa é a mecanismo dele. Ah, você aí, minha senhora, que tá deitado, maridão, com a barriga, sei lá de que jeito. E isso é uma forma de criar vínculo com a audiência. Hoje em dia, pode parecer que isso é extremamente batido, porque o Faustão fez isso por anos na televisão aberta. Mas ninguém nunca tinha feito isso. Todo mundo era extremamente tradicional. E aqui, o Faustão revolucionou esse negócio. Então, a primeira lição aqui do Faustão é faça diferente, né? Se você fizer as coisas exatamente como todo mundo, você não vai conseguir chamar atenção. Ainda que correndo risco aqui de não agradar, talvez, os caras que estavam pagando ele ali, se isso agradava a audiência, ele sabia que ele tinha uma proteção. Então, a audiência protegia ele, né? Eficiência. Quando a gente tem inteligência com irreverência, a gente tem uma pessoa que a gente chama de gênio. Quando a gente tem burrice com irreverência, a gente é uma pessoa de idiota. Então, é uma linha muito tênue, né? Todo mundo aceita um gênio irreverente. Ninguém aceita uma pessoa abaixo da média irreverente. Então, em 1980, ele fica ali. Em 1984, ele chamando a atenção desse jeito, ele consegue chamar a atenção de um cara chamado Goulart de Andrade. Não tem como falar do Faustão sem falar do Goulart de Andrade. Se você nunca ouviu esse nome na sua vida, se você é um cara muito jovem, assim como eu, né? Pra conhecer o Goulart de Andrade. O Goulart de Andrade é um dos jornalistas mais incríveis que o Brasil já teve. Esse cara entrevistava de garota de programa a governador de estado com o mesmo tom, sem colocar ninguém abaixo de ninguém. Era um grande jornalista, uma coisa que a gente nunca mais teve no Brasil. Esse cara era um andarilho da noite, né? Ele falava que ele era o único jornalista que cobria a segunda maior cidade do Brasil, que era São Paulo de noite, né? Que só perdia pra São Paulo do dia. Então, ele conversava com o catador de papel, conversava de igual pra igual com todo mundo. Sempre foi um cara que tirou grandes coisas, né? Esse cara chegou a transmitir o parto da filha dele numa televisão. Então, assim, é um cara totalmente irreverente. Quando ele vê o Faustão, né? Quando ele ouve, no caso, o Faustão ali, o cara fala Putz, esse cara tem tudo pra ser um grande talento. Você vai conhecer como é que se faz o balancê. Nós temos o prazer de recebê-los a bordo da aeronave Balancê 780. Realmente, muita gente acha que o Faustão criou, então, o programa Perdidos na Noite, que foi o programa que deixou o Faustão extremamente famoso. Mas que agora você descobre que não. O Faustão, até aqui, ele não tinha criado Perdidos na Noite, né? Ele foi convidado pelo Goulart de Andrade, que é esse grande jornalista, que, inclusive, foi um grande professor aí do Faustão. Eu acho que ele mesmo reconheceria isso. Esse cara tem muito a ver com o sistema do Faustão. E aqui, se você conhece o Faustão hoje, você não pode imaginar o quanto o Faustão era um cara louco no Perdidos na Noite. Você tem ideia? O que escreviam a crítica sobre o programa? Era definido como um programa chulo, politicamente incorreto e de baixo calão, porque o Faustão foi um dos primeiros caras a xingar na televisão aberta durante a madrugada. Além disso, o Perdidos na Noite sofria críticas também, porque ele foi feito, projetado, o Faustão projetou aquilo ali junto com o Goulart pra aquilo parecer uma coisa bagunçada de propósito. Então tinha fios por todo lado, o pessoal dos bastidores passava em frente à câmera ali toda hora, né? Passava, atravessava a câmera. E o Faustão, o louco, meio chutar essa coisa dele, daquele jeitão dele. Só que nessa época ele era um cara loucão mesmo. Ele levava lá bandas como o Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, entrevistava aquelas bandas, virava uma doideira, os caras tocando. Agora a gente vai tocar uma música mais pra cima, né? Isso, legal. É uma pra baixo e uma pra cima. Era uma coisa doida. E pra você ter noção do nível de piada que o Faustão fazia nessa época, e aqui é muito importante você realmente entender o que ele tava fazendo, ele queria muito chamar a atenção, ele queria muito ser diferentão. Aqueles scripts dele no papel, aqueles recados que ele lia, que ele lê até hoje, né? Ainda manda pra galera, beijo pra sei lá quem, pra fulano. Você imagina você fazer isso na televisão, era uma doideira, cara. Ninguém fazia isso na televisão. Ele chegou a ter problemas na época com o Sarney e com o Jânio Quadros também, que ameaçou até processar o programa, porque ele fez uma piada com a senilidade, né, incurável lá do cara, associando com AIDS, cara, né? Com a cura da AIDS, essa senilidade, a loucura dele irreversível. Ele chamou o cara de doido e associou ainda isso com a cura da AIDS. Você imagina que loucura que era esse programa. Então assim, tem alguns programas gravados ainda, se você assistir você vai falar assim, caramba, eu nunca imaginei que o Faustão fazia isso da vida, né? Então o Faustão, na verdade, é um grande marqueteiro, e aqui é a coisa que você nunca soube na sua vida. Você conhecia o Faustão, apresentador de televisão. Aqui deu as caras o Faustão, que é um grande marqueteiro, e aí ele fazia uma pergunta sempre pra câmera ali, né? Espelho, espelho, meu, existe algum programa pior do que o meu, né? Você imagina o cara falando isso na televisão, que o programa era horrível e tal, a galera assistindo em casa. Foi ganhando uma audiência cada vez mais massiva ali, por quê? Aqueles programas todos com todo mundo com cabelinho penteado, aqueles laquê no cabelo, tudo pasteurizado, né? Era tudo estilo Silvio Santos, programa de auditório, com aquelas modelos e tarará, e o Faustão fazendo tudo na loucura, tudo bagunçado, com os bastidores, com banda, com sei lá o quê, tarará. Ali a galera percebe, né, que aquele programa tinha um grande potencial. Então, novamente, repara nessa característica, né? Toda vez que ele vai se propor a fazer alguma coisa, ele tenta ir pra um lado muito diferente. Ele foi tão diferente durante tantos anos, que o diferente acabou se tornando um padrão. Então ele era tão loucão, que ele acabou conseguindo estabelecer um novo padrão na televisão, que são esses programas mais, assim, mais irreverentes. Foi ele que estabeleceu esse tipo de padrão, né? Que hoje em dia, depois, gerou altas horas, gerou essas coisas. Isso tudo tem a ver com esse programa aqui. Então, o Faustão, ele criou essa tendência sendo diferente. Então, quando a gente vai chegar num ambiente de trabalho, alguma coisa, o que a gente tem a tendência? A querer fazer tudo certinho, fazer tudo bonitinho, pra não chamar a atenção. O Faustão foi pro completo oposto disso, chamar a atenção entregando o resultado. Se a audiência estava subindo, e os patrocinadores estavam vendendo mais, ninguém se importava com a forma como ele fazia as coisas. Novamente, irreverência mais resultado, gênio também, irreverência mais incompetência, igual a burrice. Então, aqui em 1989, ele chama a atenção da gigante da Rede Globo, dá o horário pra ele, convida o Faustão pra vir pra Globo com o programa dele, porque a Globo começa a ficar com medo, né? TV Gazeta, TV Recorte, tava crescendo ali devido ao programa do Faustão. Os caras estavam conseguindo emplacar uma audiência muito grande. A Globo já tinha criado programas pra concorrer com ele, não tinha conseguido, exatamente por conta desse estilo dele ali, que não tem nada a ver com o Faustão, que você conhece hoje em dia. É importante, você lembra do Faustão como tiozão do pavê pra comer. Ele não era isso, ele era um cara, assim, muito loucão, muito diferente, né, pro mercado dele, que é exatamente aquilo que eu tentei fazer quando eu fui começar no YouTube. Eu não comecei fazendo da mesma forma que as pessoas faziam, eu comecei falando mais rápido, fazendo loucura, e as pessoas falam, cara, isso nunca vai funcionar, falar de economia da maneira que você fala, né? Você tem que ser sério, você não pode falar que você bebe, não pode fazer essas coisas. Falei, cara, tem espaço pra alguém que não pensa como essas pessoas, eu não sou coach, eu não vou acordar às 5 da manhã, não tem nada a ver com isso, eu não ganhei dinheiro assim, né? Não posso vir aqui e mentir que eu ganhei, falando que eu faço coisas que eu não faço, fazendo exercício e tal. Então, isso aqui, foi quando eu estudei a história do Faustão, eu percebi que eu não precisava mudar a minha personalidade, o que eu precisava era ser mais técnico que todo mundo, entregar mais resultado que todo mundo, pra as pessoas que me assistem, e comecei a fazer isso, os vídeos com o maior número de informação, a maior quantidade de informação, a melhor explicação, só que dada por um cara irreverente. Então, isso fez com que algumas pessoas olhassem e falassem, cara, até perdoa os palavrões que esse cara fala, até perdoa essas coisas que ele é assim, porque ele é bom. E outras pessoas falaram, até me identifico, que eu sou um pouco assim também. Então, a gente conseguiu chegar nisso, exatamente quando eu li a história do Faustão, que eu percebi que era possível, né? Ser diferente dentro de um mercado, porque diferente chama mais atenção do que igual, por isso que eu cresci tão rápido, e por isso que o Faustão cresceu rápido também. Eu peguei a história dele, tudo na vida é referência. Peguei a história do cara e falei, cara, o que dá pra aprender com um cara que é bilionário, né? Sendo irreverente ali então, ele começou também a alcançar algum sucesso com os patrocinadores. Aqui começa uma arte que o Faustão domina muito bem, que chama Real Time Marketing. Você talvez nunca tenha ouvido essa expressão na sua vida. Quando você tá no meio de um programa ao vivo ali, o Faustão consegue bolar propagandas que se encaixam dentro do conteúdo ao vivo. Então, a senhora, ele tá entrevistando alguém ali, a pessoa fala, ah, eu dormi mal essa noite. Ele, ah, por que você não conhece as caixões do Ortobom? Seria mais ou menos isso. Só que não é isso que ele faz. Ele dá um gancho muito louco, né? Ele dá um gancho muito doido. Eu não sei se você percebeu, assiste ele fazendo isso ao vivo depois, e percebe a sutileza com que aquela propaganda é inserida. E quando ele vai fazer a... Ele vai chamar os anúncios, ele chama dos reclames, né? Ele chama dos reclames do Plim Plim ali, aquele negócio que vai ficar fazendo propaganda. E dentro do programa, a propaganda dele, ele não chama de propaganda, cara. Ele fala assim, ah, vou dar uns recados aqui e tal, sei lá o que, é da Magazine Luiza, avião do Celadão. Aquilo é propaganda. Só que ele faz uma propaganda dentro do programa, como se aquilo fosse conteúdo real-time marketing. O cara é um gênio disso. O cérebro dele funciona de maneira muito rápida. Eu já vi vários exemplos dele fazendo isso. Você pode ver dele fazendo da Nestlé, você pode ver dele fazendo de qualquer coisa. Ele encaixa e fala, ah, tá ali tomando um iogurte, seu marido aí, o seu menino, sei lá o quê. Ele encaixa aquilo ali na vida da pessoa, de uma maneira que aquilo gera uma conversão absurda para os patrocinadores. Ele realmente conseguiu fazer isso. Então, o Faustão aqui chega na Globo ganhando um salário muito baixo, provavelmente não era do tamanho dos salários dele hoje. Então, você tem que entender como que ele fica milionário. Porque se ele hoje, quando ele saiu da Globo agora, ele estava ganhando 1,5 milhão. Com 1,5 milhão em 30 anos, mesmo que ele tivesse investido bastante dinheiro, ele não teria 1 bilhão de reais hoje. Qual que é o segredo que fez o Faustão ficar bilionário? E aqui está o ponto que quase ninguém percebe porque o cara não tem uma agência de publicidade. O Faustão talvez seja o maior publicitário do Brasil. E agora uma galera vai se morder, né? A galera que acredita que a África, o sei lá o quê, aquela agência é fodona, o Guilvi, bababá, os caras que acreditam que esses caras são os fodas, eles não entendem que o Faustão não é o rostinho da frente da câmera, né? As marcas que o Faustão anuncia, eles não contratam apenas o rostinho dele, não contratam os bordões e os slogans. Eles contratam porque ele tem sites poderosos de como se comunica com a classe C, com a classe B, com a classe D, com a classe A. o cara sabe se comunicar com todas as classes sociais. Ele é muito bom nisso. Então, há algumas marcas, por exemplo, que usaram o serviço dele. Vou contar algumas histórias para vocês, só para vocês entenderem o quanto esse cara é foda. Então, a Procter & Gamble, é uma empresa que é chamada P&G. Quando a P&G veio para o Brasil, ela trouxe os produtos, a Gillette, Head & Shoulders, Oral B, o Asi, o Ariel. É uma marca de produtos diversos. Você sabe, você conhece a marca hoje. Na época, a Procter & Gamble, ela veio para cá, os produtos dela eram famosos, mas ela não tinha fama alguma. E o Faustão, ele ficou, criou vários bordões, vários slogans ali, falando da P&G, até que isso entrou na nossa cabeça. Hoje em dia, falar P&G, que é uma marca que não fazia sentido nenhum para o Brasil, Procter & Gamble, então falar P&G é uma coisa que é muito comum para a gente. A gente tem essa visão justamente por causa do Faustão. É um cara muito foda. Outra coisa que ele fez também, a Jack Motors, eu não sei se vocês se lembram, quando os carros chineses entraram no Brasil, eles eram muito mal falados. Se você acha que hoje eles estão a má fama, cara, você não está entendendo. Ninguém compraria um carro chinês na época que eles chegaram aqui. E a Jack Motors contratou então, o Faustão, para fazer a propaganda da Jack Motors. O Faustão deu vários toques ali, mas ele criou uma sensação, que quando eu te falar, você vai ver que você tem essa sensação e você não sabe de onde ela veio. Foi o Faustão que inventou isso. Ele percebeu que os carros europeus e os outros carros que já eram vendidos no Brasil, eles não eram completos, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham essas coisas logo de fábrica. Então ele chamou o Jack Motors de completão. E isso, cara, criou para sempre essa coisa do brasileiro até hoje falar, que os carros chineses são completos, ou que eles têm mais acessórios. É uma coisa que entrou para sempre na cabeça. As pessoas falam, não, mas é mais completo, tem aquele tanto de acessórios. Então a pessoa justifica. Por que você comprou um carro chineses? Ah, não, porque é mais completo, porque tem sei lá o quê. O cara justifica para ele mesmo uma coisa que foi uma peça publicitária criada pelo Faustão, um bordão que ele criou, chamava ele de completão lá, por vir com os acessórios de fábrica e tal. E aí você vai perguntar, tá bom, tudo isso é lindo, mas assim, cara, eu não tenho acesso a pessoas para eu fazer isso, eu não consigo usar isso na minha vida. O cara foi um cara muito fora da curva, começou na televisão, já tinha alguns contatos. Aqui é que tá. Como é que o Faustão conseguiu entrar em contato com essas marcas? Porque ele é todo apresentador de televisão que tem uma abertura dessa, cara. Como que ele conseguiu ter abertura com os donos dessas marcas ou com os representantes dessas marcas para que ele fosse o representante dessas empresas no Brasil, né? E aqui vem uma coisa que o cara é um manipulador, um sedutor nato na vida pessoal. Se você juntar os relatos das coisas que falam do Faustão, e é, tipo, muito difícil pinar esses comentários que as pessoas fazem da vida dele. É uma ou outra matéria que você vê alguma coisa muito difícil porque o cara é muito discreto, né? O Faustão, ali, na vida privada dele, ele é um cara que, fazendo todas essas coisas, trabalhando da maneira que ele trabalha, ele encontra tempo para cuidar das pessoas. Pessoas fazem negócio com pessoas. A gente não faz negócio com empresas, não fazemos negócio porque é a melhor solução, a gente faz negócio porque alguém vendeu uma boa ideia para a gente. Então, o que acontece? O Faustão, para você ter noção, ele ligava para a Luísa Trajano direto. Olha o jeito do cara. Eu já falei para vocês, né? Criticar, às vezes, é a melhor forma de você se aproximar verdadeiramente de alguém. Quando a pessoa vai ficando muito grande, ela não está acostumada a ouvir crítica, ela está acostumada a ouvir elogio. O dia inteiro ouvindo elogio. Então, fica elogiando, elogiando, elogiando. Quando você chega para conversar com alguém muito grande, se você faz uma crítica boa, sabe? Uma crítica que você empurra, pode melhorar essa pessoa em alguma coisa, essa pessoa fica extremamente grata. Eu já falei isso para vocês num vídeo, né? De técnica de persuasão que eu ensinei. Mas olha o quanto o Faustão usa esse tipo de técnica. Então, ele ligava para a Luísa Trajano direto e falava que ela estava gorda, que ela tinha que fazer uma cirurgia bariátrica, né? Que ele fez ali, que deu certo e tal. Ficava ligando para ela direto, né? Conversar e falar, ó, você tem que fazer e tal. Insistindo. Até que a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, aceitou fazer a cirurgia. Quando ele aceitou fazer a cirurgia, ele enviou para a casa dela. Olha o talento para cuidar de pessoas que esse cara tem, cara. desse jeito. Eu não imagino fazer isso com um monte de gente, né? Quantas pessoas o Faustão deve conhecer? Então, no dia que ela fez a cirurgia, ele mandou para ela ali uma cesta com alguns produtos, né? Com cream cheese, com vários produtos cremosos ali para ela poder fazer o pós-operatório. Isso aqui é muito forte. Você liga para a pessoa, faz o que ela faz uma cirurgia e tal. Você envia esses produtos e a pessoa pensa, esse cara se importa comigo. E ele deve se importar mesmo. Mas isso aqui é uma grande ferramenta de fazer negócio. Se importar com as pessoas verdadeiramente. É ficar ouvindo alguém e ouvir a pessoa mesmo. Não esperar a sua vez de falar. É pegar e ligar para o seu amigo, né? É pegar e ligar para o cara da outra empresa e falar como você está, como é que você está aí, perguntar se a pessoa está bem. Não só ligar para comprar ou para pedir para comprar alguma coisa ou para vender para o seu cliente. É se importar. Isso aqui é uma coisa que ele faz muito bem. O cara é um sedutor nato. Outra história. Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilvy e Matter, que é uma das maiores agentes de publicidade do mundo, sediada em Nova York e tal. Ele viu a primeira vez o Luiz Fernando Musa. ele era o CEO brasileiro dessa empresa. Eles estavam em uma reunião ali. Adivinha o que o Faustão falou para ele? Cara, você se veste muito mal, cara. Imagina você virar para um cara que você está querendo fazer negócio. O cara é o CEO responsável pela campanha da Jack Motors. Falei, cara, você se veste mal. Começou a dar um toque nele que ele se vestia mal. Uma crítica provavelmente construtiva. E aí ele enviou para a casa do cara um caminhão de roupa ali mandando ele se vestir melhor. Virou o personal stylist do cara ali. Você imagina o quanto você tem que se preocupar com as pessoas que estão com contato com você ali para encantar realmente. O cara é um encantador de clientes nato. Ele mesmo fazer. Não está falando o sei lá quem ir lá fazer isso, não. É o cara ter esse cuidado com as pessoas. Óbvio que deve ter mandado alguém comprar. Mas é isso que o cara faz. Outra coisa que a gente descobre do quanto o Faustão pode ser um cara sedutor. Você imagina que você tem diversos amigos publicitários ali. O Faustão deve ter uma agenda gigantesca com eles ali. Tem esses caras todos. Esses caras às vezes fazem campanha com o Faustão. Às vezes fazem campanha sem o Faustão. Às vezes fazem campanha com qualquer coisa. Quando o Faustão vê uma campanha rodando no ar que ele vê que é uma campanha que ele não gostou ou que ele achou ruim ele liga no cara e perde o tempo da vida dele falando ó, não ficou legal essa campanha por isso e 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 por isso. O cara vai lá e tem um toque. Você imagina se na hora de pensar numa pessoa para contratar alguma coisa ele não é a primeira pessoa que todo mundo lembra. Então ele é um cara disponível um cara que se preocupa com pessoas. Grande talento. Outra coisa dele. Então a gente já viu aqui irreverência. Primeira coisa fazer as coisas diferentes. segunda coisa o cara é muito foda encantar pessoas e por pessoas podemos dizer clientes também e mesmo quando eles não estão trabalhando com ele então o cara realmente é um doador ele dá ali é um doador de tempo é um doador de várias coisas isso aqui é muito forte no mercado. Todo mundo que é assim de comercial vende muito. E o terceiro característico aqui muito forte que agora a gente consegue encontrar em várias matérias essa daqui é muito mais forte é que o Faustão é maníaco pelo resultado final. Então antes de assinar ali com a Jack Motors ele não ia simplesmente assinar um contrato ele pediu para testar o J3 que é o carro durante uma semana ficar rodando com o carro para ver como é que era realmente entender daquilo que você vai divulgar é muito importante e ele ligava todos os dias para o Luiz Musa que é esse CEO da Ogilvy que estava fazendo a campanha do Jack Motors porque esses caras estavam vindo de uma viagem do Chile para o Brasil utilizando o Jack e ele queria saber o desempenho do carro na estrada e tal então ele ficou ali tentando se convencer de apresentar o carro porque ele que decide o cara sabe se precificar ele que decide se ele vai aceitar ou não contrata o cara chegou no nível tão legal que ele pode escolher cliente é um nível muito foda sua empresa também pode chegar nesse nível se você fizer todo o resto então o cara ali começou a ligar para ele todo dia perguntando como era o desempenho quando ele finalmente se convenceu eles foram gravar a campanha ali lá no Ibirapuera em São Paulo o Faustão vinha do Rio de Janeiro ou seja pegou um voo chegou 8h30 da noite gravou até 3h da manhã então o cara ficou lá gravando até 3h da manhã até a cena ficar boa mesmo então ele gravava pedia para repetir pedia para repetir de novo até que ficasse do jeito que ele queria até que ficasse bom ou seja não é só um apresentador não é só o cara que aparece ali é o cara que está gravando o anúncio junto com os publicitários ali está lá junto até 3h da manhã quando o cara fala para ele vamos comer agora fechou encerrou o set aqui 3h30 da manhã ele fala não cara amanhã eu tenho uma reunião de manhã com a CEO da Luisa trajando com o Magazine Luisa então o cara sabe disso aqui já foi para o trampo então olha o nível de entrega do cara realmente a busca pela perfeição ou a busca por um resultado ainda que você não admire aquilo que aquele cara faz eu não sei talvez não admire eu acho muito foda um cara que dá o máximo que ele pode para chegar em algum lugar então incrível também outra característica muito forte dele quarta característica e essa é uma característica de todo mundo que se dá bem na vida essa daqui é a principal para mim é a principal aqui tem muita coisa boa mas essa daqui para mim é a principal o Faustão sabe reconhecer talentos então ele é famoso pelas pizzadas que ele dá em casa ele é famoso por essas coisas e ele chama um monte de artista e tal e normalmente sempre tem um cara fazendo pizza lá eu não sei se já teve a experiência de ver esse cara ele também foi no Dança dos Famosos e tal você já assistiu o Faustão algum dia na sua vez já deve ter visto esse cara que é o Ismael Silva esse cara era um pizzaiolo de uma pizzaria chamada Monte Verde tinha 16 anos o Faustão ia lá na pizzaria quando ele pensou em alguém para fazer pizza não vai pensar em uma pessoa que ele nunca viu na vida você poderia esquecer que o cara que te serve lá e que a pizza é legal é que o cara trabalha lá há muitos anos o cara lembrou chamou o cara colocou ele para fazer deixou o cara famoso esse cara hoje tem uma empresa faz sei lá quantos eventos o cara faz mais de 45 eventos por mês tem uma equipe de 80 pessoas hoje graças ao Faustão que reconheceu o talento dele lá atrás mas essa é uma história o Faustão pegou muita gente ali para criar mesmo o cara realmente é fantástico nesse tipo de coisa é muito bem falado é um dos caras que é famoso e que se você pegar a vida privada dele você não acha ninguém falando mal do Faustão você não acha ninguém falando que ele é arrogante você não acha ninguém falando que ele é isso que ele é aquilo todo mundo fala muito bem dele exatamente por isso aqui por pegar na mão das pessoas que já estão por perto ali e ajudar elas não ficar simplesmente querendo ajudar quem está longe ou ajudando quem você não conhece o cara ajuda quem está próximo isso aqui é muito importante numa pessoa que quer realmente ficar bilionário um dia entender quem está perto saber usar os talentos seja o pizzaiolo seja a empregada doméstica seja quem for saber usar os seus talentos que estão à sua disposição ali você está enxergando os talentos então isso é importante quinta característica gigantesca o Faustão sabe vender o peixe dele ali e sabe precificar muito bem então para você ter uma ideia quando foi fazer essa propaganda da Jack Motors o cachê do George Clooney que é aquele ator estrangeiro internacional de Hollywood era de 2 milhões de dólares o cachê do Faustão estima-se que tenha sido pelo menos 3 vezes isso ou seja foi no mínimo aí uns 6 milhões de dólares que o Faustão conseguiu ganhar de cachê aí para fazer essa propaganda aí você pergunta cara como é que um cara consegue se precificar acima de um ator de Hollywood é exatamente essa outra entrega que isso aqui ninguém nunca fez o cara é muito bom publicitário a galera paga o preço que ele quiser e aí isso é importante saber quando você é bom e precificar da maneira correta ah mas sei lá quem cobra muito mais barato eu não sou sei lá quem eu sou muito melhor que sei lá quem não vou ficar cobrando mais barato não vou ficar dando descontinho então genial outra coisa da vida dele é isso aqui retribuição né esse é um ponto que não sei né muita gente acha que isso aqui não tem nada de prático mas o Faustão é um cara que ajuda muita gente e ajuda sem mostrar então isso é uma coisa que eu queria trazer ele não gosta normalmente ele não gosta de ser associado a esse tipo de coisa então foi mal aí Faustão se eu estiver vendo um dia né foi mal aí desculpa aí então ele já deu 200 casas próprias para os funcionários dele desde 1989 e ele não deu só a casinha barata ele não ajuda só aquela pessoa que trabalha na casa pessoa mais humilde o Faustão fala que inclusive ele dá coisas para um cara que já tem grana porque ele tem cada vez mais não tem problema nenhum né isso é uma coisa muito boa também porque muita gente faz caridade às vezes só pensando na pessoa que é mais pobre o cara não velho eu quero ajudar todo mundo que está comigo eu quero ajudar quem está ao meu redor então ele deu mais de 200 casas a única exigência que ele fez foi que os atos não fossem divulgados as pessoas obviamente não respeitaram algumas delas mas isso só ficou público recentemente ele fazia isso desde sempre só ficou público recentemente isso aqui ficou público em 2016 o cara fazendo desde 1989 ele conseguiu esconder por muito tempo e aqui agora cara vem uma coisa porque assim quando a gente fala de bilionários a gente sempre fala é um cara econômico um cara humildão que só usa a chinelinha da humildade e tal o Faustão nunca foi um cara econômico ele é um cara perdulário e indulgente um cara que gasta muito dinheiro gosta de muita coisa boa então olha só usando um relógio no braço de 3.662.141 reais usando uma camiseta do look igual da Madonna camiseta de dois pau toda camiseta que você vê ele usando é 7 mil 8 mil todo relógio dele é um milhão é os sapatos de 20 mil reais então ele sempre usa essas marcas de grife ele sempre foi um cara apaixonado por isso sempre teve carro sempre teve barco sempre teve as coisas todas ele gosta de gastar dinheiro eu acho isso muito legal porque não segue nenhuma receitinha de bolo eu queria trazer pra vocês a visão de um bilionário que ficou bilionário com uma coisa completamente diferente daquilo que a gente diz por aqui ficou completamente diferente de tudo né cara o cara ficou bilionário vendendo outras coisas vendendo de maneira diferente e sendo um cara super irreverente pra você que achou que você nunca poderia ser bilionário porque você é um cara petecado, doidão tá aí o Faustão cara quem diria né o Faustão um grande ícone aí de um canal de investimento mas cara a gente tem que respeitar a história das pessoas a gente tem que aprender com elas eu aprendi muita coisa com o Faustão aplico muita coisa por mais que eu não seja o público-alvo do Domingão do Faustão não era o que eu assistia aprendi muita coisa olhando a história do Faustão e vendo como ele fez as coisas como ele chegou onde ele chegou respeito pelo processo eu tenho respeito pelo processo pra caramba gosto muito de processo gosto muito de enxergar a vida das pessoas parabéns aí pro Faustão e lembrando você né você que tá aqui do nada sei lá caiu em um vídeo do Faustão do maluco falando esse canal é sobre investimento normalmente é porque algumas coisas aqui são muito interessantes pra quem pretende ganhar mais dinheiro que é o grande foco da vida e eu tenho uma escola de formação de investidores essa escola te ensina a investir no Brasil investir no exterior investir em tudo pra você poder alavancar o seu patrimônio cada vez mais não é no curto prazo você não vai ficar rico do dia pra noite não é aquelas coisinhas com falsas promessas não é assim que isso aqui funciona a UVP é uma solução definitiva pra você que quer ganhar mais dinheiro aprender a investir melhor o seu dinheiro é isso se você quiser fazer você pode clicar no link auvp.com.br tem sempre na descrição tem sempre no primeiro comentário entra lá faz a sua matrícula Raul tanta gente cara eu não te conheço tanta gente vendendo curso na internet por que que eu entraria na sua escola porque quando eu entro no cursinho qualquer a UVP é a única que tem um compromisso que no final do curso eu devolvo o seu dinheiro se o curso tivesse a menor chance de ser ruim eu faria isso é irreverência mas é irreverência com inteligência eu não sou louco eu nunca colocaria uma coisa pra vender que você poderia pedir o dinheiro de volta se fosse ruim então confia se você não gostar no final do curso você pode concluir emitir o seu certificado e pedir o seu dinheiro de volta um beijão pra você até o próximo vídeo